E um encontro casual no teatro dos grandes atores, o grande comediante e ator, amigo nosso, amigo do programa, bem-vindo Siqueira. Bom, um encontro casual aqui no Shopping Bar Square, encontro bem-vindo Siqueira, que é o homem que faz o teatro no Rio de Janeiro inteiro. O seu talk show, o seu monólogo sobre a sua esposa, a Dona Encrenca, continua com sucesso. É um fenômeno esse espetáculo, já está há dois anos em cartaz, agora estou trazendo aqui para o Bar Square, para o Teatro dos Grandes Atores. Estou estreando hoje e vai ficar todo mês de março, todo final de semana, sexta, sábado e domingo, aqui nos Grandes Atores. Dona Encrenca só muda o endereço, onde eu falo do meu casamento, da minha relação, 38 anos de casado, da relação de marido e mulher, de esposo e esposa. É muito interessante, é muito divertido. Televisão, voltas da TV Record? Eu continuo contratado da TV Record, esperando agora uma das duas novelas que vai entrar no ar aí, a chamada. Não tem personagem definido ainda não, mas estamos lá, estamos juntos. Você está chegando a Tijuca, um parceria me falou, você vai estrear no Teatro Zimbinski também, não é isso? Já estreiei, já fiz o Zimbinski, foi muito bom, foi muito divertido. Agora vim para a Barra, subi o alto da Boa Vista e desci, cheguei na Barra, no Barra Square. Mas o espetáculo continua, a produção do João Luiz é uma produção muito boa. O Carioca gosta de rir, apesar de toda a violência e tudo que nós estamos vivendo de ruim nessa cidade. A cidade é bonita, o Carioca é gente fina e gosta de rir. Bom, você falou de tudo ruim nessa cidade, nós trabalhamos com show, com show business. A gente tem que perguntar a você, o que você espera desse próximo governo? Quem você acha que pode melhorar isso aqui? Não precisa dar nome de ninguém, eu sei que isso é uma coisa muito particular. Está muita confusão, entra, sai, pode ou não pode? Como é que você vê isso em outubro? Não importa quem vai ser eleito, se não cuidar do social, do bem-estar social, nós vamos viver a barbárie que nós estamos vivendo. Porque se você não tem esgoto, não tem luz, não tem trabalho, não tem emprego, não tem hospital, não tem saúde, não tem educação, não tem segurança, você não forma cidadania, não forma respeito próprio, autoestima. Então, vem ao nome que vier, tem que vir para trazer um mundo de bem-estar social para o Carioca. Obrigado, bem-vindo. Bem-vindo, bem-vindo, se queira. Se queira ou não queira, né? Os dois, eu e a Fafi. Esse é o homem do morro, esse é o homem do show business, é o homem que está em todos os teatros do Rio de Janeiro. O ator tem que ser assim, tem que ir onde está o público. Obrigado pela sua presença, e você é gente carioca. Parabéns pelo seu programa, pela gente carioca. Tamo junto. Parabéns pelo seu programa, pela gente carioca.